Eu fui comprar uma calça esses dias, aí eu entrei no provador da loja e já bateu aquela palpitação no coração Porque por anos isso foi um terror na minha vida, eu me olhava naquele espelho do provador e aí era aquela bagaceira Quando a gente vê o nosso corpo real, que não tem aquela coisa das revistas, da barriga chapada, da bunda lisinha, daqueles seios artificialmente empinados Aquela coisa cheia de photoshop, a gente vê um corpo normal, um corpo com dobras, com manchas, com marcas, com estrias, com celulites E aí você se olha e o primeiro impulso é de você se odiar Eu odiava aquele corpo real, aquele corpo que era meu Eu falava, gente, mas meu corpo é completamente deformado Como que eu fiz isso com meu corpo? Eu preciso mudar, eu preciso fazer dieta, eu preciso fazer academia, eu não sou boa o suficiente, eu não me empenho o suficiente Olha o que eu fiz com meu corpo, que absurdo, sou um monstro E isso me acompanhou durante anos Comprar biquíni, então, era abrir as sete portas do inferno Porque nunca estava bom E isso não é uma coisa que eu vivo É uma coisa que todo mundo vive Em diferentes graus Porque os padrões de beleza são extremamente racistas Então para as mulheres negras é bem mais difícil Os padrões de beleza são gordofóbicos Então para as pessoas gordas é mais difícil Para as mulheres deficientes físico é mais difícil Tem vários recortes para a gente fazer aí Mas na sociedade em que a gente vive Toda mulher tem alguma questão com o próprio corpo Porque os padrões de beleza são feitos para ninguém São feitos para a gente ficar o tempo inteiro buscando Chegar naquele padrão Que é completamente irreal Que a gente nunca vai alcançar E aí quando eu fui comprar a calça Eu bati o olho na minha imagem E aí veio aquela onda toda E eu falei, ai meu Deus, calma Deus as ajuda E eu consegui Não me odiar Naquele momento E um pouquinho desse sentimento é resultado de anos Que eu trabalho com fotografia feminista Com empoderamento feminino Com diversidade da mulher na mídia Faço workshops, dou palestras Vim aqui para Nova York trabalhar com isso Então assim, é uma vitória Não é fácil A gente se amar é um trampolite todo dia Todo dia a gente tem que rebater Essa influência dessa sociedade escrota Que vem de insegurança para a gente Para depois vender soluções A gente sabe que tem uma indústria milionária Da estética por trás disso Mas tem muitas outras coisas Que eu venho descobrindo Que são muito importantes E não acho que a gente está falando disso o suficiente Essa forma como as imagens de beleza São usadas contra as mulheres Está fazendo a gente perder a nossa sanidade E não estamos falando o suficiente sobre isso Então, depois de dois anos com essa ideia Eu tomei coragem De abrir esse canal de comunicação De me expor um pouco para falar sobre isso E agora, toda terça Mais ou menos Dez e meia da manhã Eu vou colocar um vídeo aqui Falando um pouco sobre isso Falando um pouco sobre o meu trabalho Minha experiência Com a nossa relação com nossos corpos E como as imagens de beleza Estão afetando a nossa vida Em vários aspectos Então é isso Beijos E vejo vocês Próxima coisa E aí E aí E aí Obrigado.